Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Segundo na braba, depois de um empate contra o Havaí, né? Fora de casa, o Palmeiras, que se manteve na liderança do Brasileirão, mas empatou aí, teve uma, obviamente, a torcida não ficou nem um pouco feliz, né? A torcida do Palmeiras. Quando que a torcida do Palmeiras tá feliz? Nunca, né? Não tem como. Enfim, empate aí a gente entende, até que a galera ficou pistola, né? Mas, enfim, tamo na liderança ainda, não mudou nada em relação à ponta da tabela e ao segundo colocado. De qualquer forma, né? O Flamengo e o Galo conseguiram se aproximar bem pouquinho, né? Porque eles estavam realmente muito abaixo, a gente poderia ter mantido essa distância e não manteve. Mas, vamos falar de futuro, né? A gente tá falando de presente, vamos falar de futuro no Campeonato Brasileiro hoje. Mas, antes de tudo, se inscreve no canal aí, deixa seu like, porque ajuda bastante e comenta. Já comenta desde já o que você espera pra sequência do Brasileirão aí do Palmeiras, o que vai dar, né? Nesses próximos jogos, vamos ver aqui, vamos projetar até o final do primeiro turno, né? Pra gente ver, mais ou menos, como que a gente, talvez, termine. Vamos ver aqui no Globo Esporte, que é um famigerado, famigerado a tabela aqui. Rodada de ontem, então, o Palmeiras terminou na liderança, 29 pontos, Corinthians 26. O Palmeiras tem uma vitória a mais, né? O número de partidas é igual, o Corinthians tem uma derrota. E o Corinthians tem uma derrota a mais, o Tati Panense chegou também, o Inter, o Tático Mineiro, o Flamengo tá lá em nono ainda, mas, né? Poucos pontos separam aqui. Eles tão longe da gente, né? Tão 11 pontos da gente. Mas, assim, tá próximo aqui do Fluminense, né? Um pouquinho próximo do Tático Mineiro, qualquer tropeçado ali, enfim, né? Mas, é difícil, eu não vou ver, assim, especificamente, né? Vou vendo aqui as rodadas e tal, e os times ali que mais ameaçam pra gente conversar sobre, né? Rodada acabou aqui ontem, então, né? Não tem jogo na segunda. E agora a próxima é a décima quinta. E o Corinthians, que é o segundo colocado, pega o Fluminense fora. O Fluminense fora é chato, o Fluminense em casa é chato, né? A gente patou com eles. Então, é um confronto difícil pro Corinthians aí. E eu, né? O Corinthians é o Boca Juniors, tudo bem que é na terça-feira. Mas, assim, o jogo eu não sábio. Então, assim, é um jogo difícil pro Corinthians, hein, mano? Sei não, acho que no máximo o Corinthians tira empate. Eu posso queimar a língua, né? Mas eu acho que, ó, Juventus de Galo, mano, eu não vejo o Galo perdendo esse jogo, né? Empatando. Mas, né, o Galo também gosta de... O Galo tava perdendo pro Fortaleza e virou no finalzinho também, né? Vai saber. Santos e Flamengo, né, mano? Joguinho chato por ser na Vila, né? Apesar do Santos ter tomado uma goleada do Corinthians. Depois você viu que no Brasileiro ele empatou. Foi um jogo muito atípico, muito estranho do Santos. Não é um time muito bom, mas também não é um time pra tomar 4x0 desse time do Corinthians. Foi estranho, hein? Sei lá o que tá acontecendo lá. Mas, enfim, imagina um empatezinho aqui, ó. E o Palmeiras pega o Atlético Paranaense, né? Dentro de casa. Encontra entre Abel e Felipão, né, cara? Que maluquice isso, né? Enfim, e o Atlético Paranaense que tá lá em terceiro, cara. Olha. Uma bobeira aí. Daqui a pouco eles passam o Corinthians também. Já tá 5 pontos a gente, né? Passou o Galo, passou o Inter. Então, assim, Felipão é extremamente complicado. Os números dele já são embaçadíssimos já, mano. E ainda que lá na ponta, né, mano? Você tem Internacional também enfrentando o Ceará, né? O Ceará fora de casa que é bem chato. Talvez o empate aqui, enfim. Talvez seja uma rodada, assim. É um jogo difícil pro Palmeiras, tá? É um jogo bem complicado. Então, assim, é uma rodada que o Palmeiras precisa prestar atenção. Porque todos têm jogos difíceis, assim. Acho que o mais fácil é o Atlético Mineiro. Então, assim, pode ser uma rodada que a gente ganhe e aumente a diferença, talvez, do Corinthians. Ainda mais do Flamengo e tudo mais. E mantenha a do Galo, né? Imaginando isso. Mas vamos ver, né? E depois aqui, ó. Você tem na décima sexta rodada, você tem Corinthians e Flamengo. Que aí os famosos dois se matam, né? O Flamengo, que já tá distante, se perde pro Corinthians e o Palmeiras ganha nessa rodada. Fica mais. E o Corinthians, né? Se perde pro Flamengo. Começa a ser, talvez, ultrapassado aí pro Atlético Paranaense, Internacional, enfim. O Atlético Mineiro e São Paulo. Joginho chatinho, né? A gente sabe como é chato jogar com São Paulo. Tudo bem que é lá em Belo Horizonte, no Mineirão, né? Mas, mesmo assim, é um jogo chato. E a gente também tem um jogo bem complicado nessa rodada aí. Que é Fortaleza fora, né? Fortaleza fora. Fortaleza fora, costuma dar muito trabalho. Tá dentro de casa, mas fora. Ah, tá, é lanterna, é lanterna. Exatamente por isso que vai dar trabalho. Os caras têm um time bom. Não era pra estar na lanterna, mas estão, né? Sabe, sei lá porquê. Então vai ser um jogo bem complicado. Agora, décima sétima rodada. A gente tem aqui, ó. Duelo de gente que tá lá em cima, perto da gente. Que é o Atlético Paranaense e o Inter. O Flamengo e o Curitiba em casa. Você imagina que o Flamengo ganhe. O Corinthians e o Ceará fora. É um jogo bem difícil pro Corinthians. Deixa eu ver aqui. O Atlético Mineiro, né? O Botafogo não se ajuda também, né? E Palmeiras e Cuiabá. Essa rodada aqui é uma rodada de lição de casa, tá ligado? Ó. Tá marcado pra segunda-feira. Então, assim, a gente vai ver todo mundo jogando. A gente vai ver tudo que aconteceu. E vai jogar na segundona, mano. Tá ligado? Então é a famosa rodada pra fazer o dever de casa mesmo, né? Enfim. Zero para a Mirada, pelo amor de Deus. Ih, rodada. Décimo oitava rodada. Aí tem Flamengo e Juventude em casa. Inter e São Paulo. Jogo em chato. Corinthians e Curitiba. Você imagina que o Corinthians ganha. Aquele jogo que o Corinthians não joga nada. E no final, Mantua faz um gol de queixo. Cuiabá e Galo. Imagina. A vitória do Galo também. E América e Palmeiras, que pra mim é um jogo chato, né? Jogo contra a América. Especialmente na casa deles. É um jogo bem chato. E na décima nona rodada. E a última. Aí você tem Flamengo e Havaí. A gente acabou de sofrer com o Havaí lá. Então imagina que o Flamengo também tem as suas dificuldades. Palmeiras e Inter. Que aí talvez seja até o confronto de gente lá na ponta mesmo, né? Palmeiras imagino que se mantenha. O Internacional tudo bem que caiu pra quarto. Mas ainda tá ali na cola. Então pode ser uma rodada assim bem importante, né? Aquele famoso jogo de seis pontos. Atlético Mineiro e Corinthians. Aqui o bagulho é louco. E deixa eu ver. Tem até que parar nesse Botafogo, né? Que até que também tá ali, dá pra considerar. Eu sempre disse, eu disse um tempo atrás que eu fiz esse mesmo vídeo sobre sequência e tudo mais. Que é a sequência do Corinthians no final do turno era muito difícil. E de fato, mano, ó. O último jogo deles é o Galo, cara. Então assim, se eles chegassem na ponta lá na frente, no final do campeonato, eles teriam que pegar o Galo. Tudo bem que seria em casa. Mas mesmo assim seria um jogo bem difícil. E o Palmeiras pegando o Internacional também é um jogo complicado. Mas a sequência antes do jogo do Palmeiras é um pouquinho menos complicada, né? Mas é isso, mano. Eu imagino que o Palmeiras termine o primeiro turno na liderança. Na liderança. Não tô falando se vai estar muito à frente. Eu imagino que o Corinthians tropece mais vezes aí. Nem é só tropeço, né? Tem jogos que é até normal que o Corinthians não ganhe. E aí talvez eu acho que a gente termine na liderança com outro time aí na cola. Talvez o próprio Atlético Mineiro. Talvez o Internacional aí. Não sei. Mas realmente vai ser uma sequência de cinco jogos aqui. É aquilo que eu falo de mini campeonatos, né? Será um mini campeonato muito importante pro Palmeiras se manter na ponta. Terminar o primeiro turno na ponta. Depois do segundo turno manter isso daí, né? E talvez começar o segundo turno melhor do que começar o primeiro, né? Pra já dar uma disparada, quem sabe, né? Mas não vai ser fácil, mano. Brasileirão bagulho é louco. É assim mesmo. O campeonato é longo. A gente empata com o time que a gente, teoricamente, dá pra ganhar. Perde. Enfim. A gente perdeu pro Ceará em casa, né? Então tem tudo isso, né? O campeonato é cheio de nuances. E não vai ser diferente esse ano. Beleza? Comenta aí o que vocês esperam dessa sequência. Se inscreve no canal. E era isso. E aí